O radialista, empresário e professor Eurides Antunes Severo foi um ícone da comunicação e do marketing em Santa Catarina. Fundou há 55 anos a primeira agência de publicidade do estado, a Propag. Também fundou o Instituto Caros Ouvintes de Estudo e Pesquisa de Mídia. Trabalhou em diversas rádios em vários estados e também atuou como professor, assessor de imprensa, gerente comercial, gerente de marketing e diretor comercial de um jornal catarinense. Na década de 1980, foi secretário de comunicação do governo catarinense e foi o primeiro presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina, empossado como acadêmico pela Academia Catarinense de Letras e Artes em 2015. Antunes Severo nasceu em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Tinha 85 anos de idade e ele lutava contra o câncer.